Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. No dia 11 de novembro de 2022, os usuários da FTX, a segunda maior corretora de criptomoedas até aquele momento, foram surpreendidos de que os saques haviam sido bloqueados e os ativos congelados. A corretora decretou falência. Estima-se que mais de 8 bilhões de dólares e cerca de 1 milhão de pessoas foram afetadas por essa quebra. O youtuber André Fauci perdeu 1 milhão de reais na FTX e eu mesmo também fui afetado perdendo mais de 20 mil reais na corretora. E apesar da promessa de que a FTX pode pagar até 118% para os usuários, para mim foi mais interessante vender o meu claim e ter liquidez nesse momento. Os usuários do site Polymarket estão apostando que os primeiros pagamentos da FTX só vão acontecer no início de 2025. Nesse cenário foi mais interessante vender a minha reivindicação, ou seja, o meu claim na FTX e eu encontrei uma empresa séria para mim poder fazer isso que se chama FTX Créditor, que foi a empresa que eu realizei todo o processo. Eu consegui recuperar 76% do meu prejuízo lá na FTX Créditor e eu vou mostrar todos os passos que eu fiz para conseguir o meu dinheiro de volta. A primeira coisa que você vai fazer é acessar o link que está no comentário fixado, o primeiro link que é o site da FTX Créditor. A segunda coisa, você vai no seu e-mail que era cadastrado na FTX e pesquisa pela palavra UNIQUE que eu coloquei aí na tela. No final do e-mail enviado pela Crow, vai estar o seu código de 8 dígitos da FTX, um código único por cliente. Esse código você vai copiar e colar lá no site da FTX Créditor quando necessário. Agora é só preencher o formulário, se atentando bastante para preencher todas as informações corretas. Se você não souber ler inglês, coloca aí no Google Tradutor para ele te ajudar. Até 12 horas a FTX Créditor vai entrar em contato com você pelo e-mail. E se houver interesse na compra do seu claim, eles vão fazer uma proposta para você. Quando você receber o e-mail da FTX Créditor, vai ter dois links. No primeiro link, você vai fazer o seu KYC e no segundo link, você vai agendar uma reunião com eles. O ponto legal aqui é que a reunião pode ser realizada em português, o que facilita caso você não saiba falar inglês. Eu tentei vender o meu claim para a FTX Créditor em março de 2024, porém aconteceu um mal entendido. Porque antes do site da FTX sair do ar, eu tinha BRZ e eu troquei BRZ por BTC, porque eu pensei, já está perdido mesmo. Caso um dia eles paguem em criptomoeda, o Bitcoin já vai estar muito mais valorizado. Só que o último print que a FTX tirou antes do site sair do ar, o meu saldo ainda estava em BRZ. Eu até tentei argumentar com a FTX lá no processo do claims, mas depois acabei aceitando e por isso que eu não consegui vender o meu claim para a FTX Créditor em março. Porque eles acharam muito estranha a situação, acharam arriscado comprar naquele momento. Dessa vez eu consegui e recebi uma proposta bem melhor. Na época eu recebi 2 mil e uns quebradinhos, aí já são mais de 2.400 dólares que eu recebi nessa segunda, que dá um total de 76% do que eu tinha lá travado na FTX. Todo o processo durou mais ou menos uma hora. E na reunião é o seguinte, precisei acessar minha conta lá do FTX Clans, mostrei algumas informações como o meu código de usuário e o saldo que estava na conta. Também precisei encaminhar alguns e-mails que a Chrome enviou para a FTX Créditor. E além disso, precisei assinar alguns contratos. E aí ele me pediu para trocar a senha do FTX Clans por uma senha que ele enviou no chat. Já que a partir da venda do Clans, quem vai precisar acessar esse portal para ver se tem alguma novidade é o pessoal da FTX Créditor e não eu. Depois que a senha foi trocada, ele fez um teste de login, deu tudo certo. Aí ele me pediu a minha carteira de USDC na rede Ethereum para fazer o pagamento. E um ponto muito legal é que a gente só encerrou a reunião quando realmente o pagamento foi confirmado na blockchain. A reunião foi pelo Zoom e todo o processo foi extremamente transparente. Por isso, se você tiver dinheiro na FTX, eu recomendo demais que você faça o processo com eles caso você precise do dinheiro nesse momento e não possa esperar. O ponto importante também é que eu consegui vender o meu Clans por 76%. Eu não tinha um valor tão grande assim, cerca de R$20.000, um pouco acima de R$20.000, R$3.000 e poucos dólares. Mas caso a sua reivindicação, o seu Clans, for maior do que esse valor, talvez você consiga até uma porcentagem melhor do que a minha. Porque cada Clans é avaliado individualmente. Um ponto legal também é que no dia seguinte da venda do seu Clans, você recebe um e-mail com um link único para você indicar a FTX Crédito. E aí, caso você conheça alguém que também perdeu dinheiro na FTX e precisa receber parte do dinheiro de volta, você pode indicar o seu link e você vai ganhar 1% do valor total que foi pago para essa pessoa. Como eu vendi o meu Clans com sucesso, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar detalhadamente como funciona todos os passos, eu ganhei um link desse e eu vou deixar aí no comentário fixado. Então, se esse vídeo está sendo útil para você e você está considerando vender o seu Clans, use o meu link que aí você apoia o canal. Talvez você tenha chegado até aqui somente para ver esse vídeo e já está indo embora, mas eu te convido a assistir outros vídeos do canal, tem bastante conteúdo de qualidade aqui para você. E se você gostou do canal, gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscrever, porque isso ajuda bastante e eu te vejo no próximo vídeo. Proteja as suas criptomoedas. Link no comentário fixado.